Final de temporada e vamos fazer então 6 passes de batalhas gratuitos aqui e um outro jeito de você conseguir também, além de ser pelo canal, tá? Além disso, vamos dar uma olhada aqui em qual elo você vai terminar, tá? Porque termina hoje, então o último dia vai você rushar e qual você vai cair. Então a tabela já está por aqui com as recompensas do que vai aparecer pra você. Vi que muita gente tá com problema aí na instalação da atualização, às vezes podendo nem jogar, então deixei aqui um artigo, também vai estar na descrição pra vocês poderem olhar sobre como que você vai fazer essa atualização, se você tá travado aí, se tem algum problema. Entre outras coisas como chato de voz que não vai rolar agora, então vem comigo que eu sou o Zergs, seja bem-vindo na evolução. E aí time, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma parada aqui que é mais uma atualizaçãozinha e na verdade liberar skins pra vocês. O principal disso, vamos voltar pro jogo aqui, é que eu tô com 16 mil widecores. Eu preciso gastar pelo menos uns 6 mil disso aqui pra gente ficar no número de 10 mil. Então eu resolvi fazer tudo em forma de sorteio de passe. E serão 10 passes de batalha. A Zergs já tem o passe de batalha, o que eu posso fazer? Você pode pegar o skin do preço do passe, ou você pode simplesmente falar Não, Zergs, eu não quero, manda pro meu amigo e eu mando diretamente pra ele, tá? Pra participar vai ser fácil, vai ser coisa assim tipo Se inscreve no canal novo que nós temos lá, de todos os games que nós estamos passando, principalmente dos games NFT. Colar lá no TikTok, colar no Kawaii, colar no Insta. Então eu resolvi fazer o seguinte, um em cada rede social, um aqui no YouTube, Um na Twitch, um finalizando na Buia também e outros dois aqui que a gente vai fazer extra pra gente passar. Sempre a gente tava sorteando aí 3 durante toda a quarta-feira, então o que nós vamos fazer? Hoje é sábado e nós vamos com esse sorteio até quarta-feira, pra todo mundo ter a oportunidade de entrar, pra não ser de uma hora pra outra, tá? Então de hoje até quarta-feira você tem essa oportunidade de entrar no sorteio, nós vamos divulgar em todos os lugares, cada um te dá uma chance. Vou também sortear no grupo dos membros, tá? Então se você é membro aí do YouTube também vai ter a oportunidade. Aqui no YouTube eu tenho a lista de membros, então eu consigo ver quem tá aí, eu vou sortear e vou fazer um vídeo depois só colocando o nome de todos os ganhadores, que deve aparecer a lista no Insta, no Stories e lá no TikTok também, que é sempre, esses lugares que dá pra colocar coisa mais rápida, eu coloco aqui na comunidade do YouTube, se eu não acompanho, comece a acompanhar lá também. Tranquilo? Então de hoje até quarta-feira você tem a oportunidade aí de 10 passos de batalha, só seguindo os passos que estão na descrição, mas é coisa muito fácil, é só clicar no link do YouTube, colocar lá, se inscrever e um comentário, porque tem que ser um comentário pra que eu consiga sortear. Então fica tranquilo que vai tá tudo bonitinho, e o vídeo de um minutinho que vai tá no TikTok, o vídeo de um minutinho que vai tá no YouTube, todas as redes sociais vai ter um postzinho pra você comentar, beleza? Entrou, viu o postzinho do Passos de Batalha, comentou lá embaixo, tá participando, rápido, fácil, e a gente vai fazendo sorteio em tudo, fechou? Zé, quem ainda não entendi, tá na descrição, tudo bonitinho, eu vou pedir pro editor escrever, ó, faça isso, faça isso. Ah, e o editor tá vacilando aí, eu vi que ele não deixou o corte no último vídeo, vocês marcaram, hein? Valeu, porque aí eu sempre vejo os comentários e cobro ele. Marca sempre que ele vacilar aí, guys. Beleza, já expliquei aqui como é que vocês vão ganhar os 10 Passos de Batalha, eu tinha deixado separado, mas não tá aqui, o Torneio de Comunidade, que é onde eu tô vendo muita gente ganhando Passos de Batalha também. Prontinho, eu entrei aqui pra vocês terem ideia exatamente do que acontece. Torneio de Comunidade de Wild Rift, 4 do 12 a 10 do 12, só pra você ter uma ideia que eles têm quase que diariamente, tá? Aqui no site da própria Riot, tá? Você pode dar uma entrada e procurar lá o que tá acontecendo. Hoje, por exemplo, 4 de dezembro vai ter... Olha a quantidade de torneio. pá, pá, dois torneios que temos aqui, amanhã dois torneios, depois de amanhã dois torneios, dia 7, 1, ó. E todos esses dão wide cores. A quantidade de wide cores que dão é muita coisa. E tá fácil de ganhar, porque tem pouquíssima gente participando. É claro, tem gente boa, tem que ser bom aqui, é torneio. Mas é torneio de um dia, rapidinho, você acaba e eles te pagam aí, acho que em dois, três dias, já tá na sua conta esses wide cores. E eu não sabia, mas, por exemplo, a Arena WR tá tendo 700 reais de prêmio, hein? Será que esse torneio também é de um dia? Esse torneio é muito bom, hein? Acho que eu vou participar, hein? Rapaz, ficou parecendo que é publi, né? É da Game TV, eu conheço os meninos que participam de lá. Mas não é publi, não, tá? Eu conheço só porque eu já fui narrador lá. Ah, tá. Esse torneio que tem 700 reais, ele é um pouco maior. Round 1, 9. Round 2, dia 9. Round 3, dia 9. Round 6. Na net, não, não pode falar. Mentira. Vocês viram falando nisso o vídeo? Não tem nada a ver disso, mas o MrBeast fez um vídeo de Round 6 muito legal. Se você não assistiu, procura. Acho que não tem BR ainda, porque ele fez um canal BR, mas... Não olhada, Round 6, MrBeast. Caraca, tá muito legal. É isso, meu irmão. Dia 10, que vai acabar, são dois dias de torneio. Bem rápido, bem de boa. 400 reais em primeiro lugar, mais os widecores, hein? Mais 3 mil widecores. Legal, gostei. Só que esse aqui é um time de 5, tá? Não rola muito o X1, não. Aí você tem que juntar 5 amigos pra finalizar ele. E é mais difícil. E na lista que eu te passei lá, tem muito torneio de um X1, se você for clicando, tá? E aí, é só você entrar sozinho e ganhar. Eu tava até comentando mais sobre os torneios de um X1, por causa que aí depende só de você, né? Esses aqui da lista são só 5X5, mas tem uma lista só de um X1. E qualquer coisa também deixa na descrição ou deixa no próximo vídeo, se você ficar em dúvida e não achar. Mas procura no site da Riot, que tem tudo. No Twitter da Riot também tem tudo, beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fim de temporada. Aqui, a informação de redefinição de tier, ou seja, como você acabar, pra onde você vai? Platina 4 até Platina 3, você volta pro Ouro 1, tá? Então, lembra que agora também não faz tanta diferença, porque vai começar o sistema de ranqueadas. Ou seja, você tem que jogar pra ganhar os pontos. Mas, você volta pro Ouro 1, tá no Platina 3 ou 4. Platina 4, então, se você tá ouro agora e vai ruxar hoje, é onde você tem a chegar. Do Platina 3 e Platina 4, que você terminar, você volta pro Platina ainda. Então, pra mim, não faz tanta diferença aqui. Não busque isso aqui. Agora, pra cair no Esmeralda 4, você tem que finalizar Platina 2. Então, Platina 3 aí, vale a pena ruxar? Ah, ruxa, vai pro Platina 2, cai Esmeralda 4, já tá aí um elo legal. Platina 1 já não vale a pena, porque Esmeralda 3. Então, se você tá Platina 2 aqui, é só você ficar paradinho aí meio de boa. Tá bugado isso aqui, né? Porque, ó, Platina 1 cai Esmeralda e Platina 1 cai Esmeralda, tem algo muito errado. Ô, tô viajando, tá bugado não. Meu Deus, eu tô olhando ao contrário do nada, tô viajando. Esmeralda 4, cai Platina 2. Então, você tem que terminar Esmeralda 4 pra cair Platina 2. Porque Esmeralda 3 e 2, onde você teria que subir mais, cai Platina 1 tudo igual. Ou Esmeralda 3, né? Esmeralda 3 também vale a pena. Esmeralda 2 é o único que não vale a pena. O Diamante 4 não vale a pena, no caso, porque você vai cair pra Esmeralda 4. Esmeralda 1 também pra Esmeralda 4. Então, fica no Esmeralda mesmo. Os outros todos valem a pena. E, principalmente aqui, o Mestre, pra mim, é a melhor opção. Lembrando que deve voltar MD3, pelo que eles falaram, né, que vai ter. Então, termina no Mestre, que você cair Diamante 4. Se você terminar Grão Mestre, vai cair Diamante 4 também. Então, termina no Mestre. Melhor opção. Desafiante, você cai Diamante 3. As recompensas são as Flâmulas, né, de acordo com o que você termina. Mas, lembrando que não é de acordo com o que você termina, e sim de acordo com o que você alcançou na Season. É isso que fica marcado, tá? Então, se você chegou ao Grão Mestre, mas deixou sua conta cair até o Gold, você vai ganhar a bandeira de Grão Mestre. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Só que você volta pra o Rank de acordo com o que você deixou cair. Deixou cair a conta pro Diamante 4, vai voltar o Esmeralda 4, beleza? Essas são as bordinhas de negócio, e essas são as outras. Eu acho a bordinha mais bonita que a de Mestre ainda, acho. A de Mestre também é bonita também. Não gosto muito da de Challenge, é a que nós conseguimos na primeira Season. Na segunda Season, no caso, né? Porque a primeira nós não jogamos aqui, foi o Beta Aberto. E dessa vez nós vamos ter um pouquinho diferente aí, depois que finalizar a loja de Rank. Aí eu trago um vídeo pra vocês explicando ela e testando na prática, beleza? Resumindo a isso, só pra você ficar ligado no final da temporada, de como você pode ganhar passe de batalha, tanto aqui no canal, como nos torneios da comunidade. Aplicativos também como o Google Rewards, que é aplicativos bem legais pra você ganhar um dinheirinho pra você jogar aí e tal. Mas, como eu não tô testando eles já tem um tempinho, eu não quero nem falar sobre, entendeu? E tô falando só sobre o que tá acontecendo dentro da Riot mesmo, pra facilitar a sua vida. Todas as informações para as 10 skins ou os 10 passes vão estar na descrição do vídeo. Vai lá e segue os passes rapidinho. Só é clica e clica, 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 clica e clica e acabou. Vai demorar um minuto no máximo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.